O desenvolvimento dos autistas nos tempos atuais foi o tema de um bate-papo com especialistas transmitido ao vivo na internet pela Escola do Legislativo. O escritor, palestrante e músico Marcos Petri foi um dos participantes. Ele tem transtorno do espectro autista e na abertura da live tocou violão e cantou o hino dos autistas. Mãe, me dê a sua mão, chame seus amigos, convide seus irmãos, vem dizer ao mundo, conscientizar nossa nação, dos nossos direitos, da nossa verdadeira inclusão. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento, que tem, entre outras características, a falta de habilidade para interagir socialmente, dificuldade para dominar a linguagem ou para lidar com jogos simbólicos e um padrão de comportamento restritivo e repetitivo. O autista pode apresentar, de quadros mais leves, sem comprometimento da fala e da inteligência, até formas mais graves, sendo incapaz de manter qualquer tipo de contato interpessoal e apresentando deficiência mental e comportamento agressivo. O Marcos Petri, que é um autodefensor do autismo, falou do estresse emocional que a pandemia e o isolamento social provocaram principalmente nas crianças e adolescentes autistas. A casa tem mais gente, a casa tem mais espaços tomados de pessoas, pessoas que muitas vezes tinham sua rotina, e o autista marca essas rotinas, porque as pessoas fazem isso. Mas quando a rotina é bem diferente, os menores ficam sem se regular, ficam mais estressados. O evento marcou a passagem da Semana Estadual de Estudo e Conscientização sobre o Autismo e contou com o apoio da Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O presidente da comissão, deputado doutor Vicente Caro Prezo, é também médico neurologista e afirmou que para evitar sintomas acentuados durante o isolamento social, o autista precisa, mais do que ninguém, ter um sono de qualidade. As pessoas com transtorno do espectro autista, elas têm rotinas, e uma dessas rotinas é não ter medo dos lugares, se acostumar com os lugares, sentir-se à vontade sempre com o mesmo lugar. Então, isso envolve a iluminação, que tem que ser escura, mas às vezes não totalmente, sem barulho, e principalmente de uma coisa hoje em dia que inferniza principalmente adolescentes a dormirem, que são os celulares, as televisões ligadas, barulheira, enfim. Nós temos que respeitar principalmente quem tem o Té, não gosta de barulho excessivo, então, ainda mais na hora de dormir. A presidente da Associação Catarinense de Autismo, Katia Punhagen, mediou o debate, que também contou com o apoio da Fundação Catarinense de Educação Especial. Foi uma troca de experiências entre vários especialistas, com orientações a pais e profissionais que atuam com autistas. O psicólogo José Raimundo Facion, com doutorado em Psiquiatria Infantil, acrescentou que para uma melhor socialização do autista, além do sono de qualidade, são necessários uma alimentação saudável e cuidado da família com o ambiente doméstico. Cuide do seu rádio, cuide da sua TV. Nós, brasileiros, temos o costume de deixar a TV ligada o dia inteiro, mesmo quando eu não estou vendo-a e ouvindo-a, mas aquela coisa tem que estar lá. Barulhos, muito barulhos. Lembremos-nos que uma grande parte das pessoas com autismo apresentam uma hiperacusia, portanto, uma hipersensibilidade acústica. Por isso que muitos deles têm essa mania de tapar os ouvidos, eles são hipersensíveis a estrondos, a barulhos, inclusive mais agudos. Então, eu propunho que os pais e as pessoas que cuidam diariamente com o autismo, que fiquem atentos no ambiente onde eles estão, cuidado com o sonoro, portanto, muito barulho. Pior ainda é quando o rádio está ligado, a TV no quarto está ligado, e o outro está lá no celular brincando, ou no videogame, no outro quarto. Não é só cérebro de autismo, não. Isso aí qualquer cérebro não vai dar conta. Se nós mantivermos essa regularidade o máximo que seja possível agora no confinamento, eu diria que não tenho observado, portanto, não faço uma afirmação, mas não tenho observado exacerbações por causa do confinamento. O bate-papo teve duas horas de duração e não se restringiu aos efeitos da pandemia. Para os pais e profissionais que ainda encontram dificuldades de ensinar a criança autista a expressar empatia pelo próximo, ficam as dicas do terapeuta ocupacional Fernando Calil, especialista em neurologia. De acordo com ele, já na primeira infância, é preciso dialogar com o autista, dar nome às emoções, ensinar o significado das expressões faciais e promover a autoestima da criança. Só assim ela vai aprender a expressar empatia. Enquanto eu não fizer as quatro anteriores, eu jamais vou poder trabalhar essa transposição da empatia, que é algo fundamental para o bom desenvolvimento e para o bom entendimento dessa sociedade que ainda tem muitas dificuldades de aceitar comportamentos diferentes. Nossa bandeira é azul, linha de esperanças otimistas, e o prazer é o sol, pode estar, venha que me dê a sua mão, de coração. De coração. De coração.